Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Contra Velasco apresentando pra mais um Passa a Passa. O que nós vamos fazer agora? Agregar. Agregar o que, Cláudia? Agregar a costura criativa à sublimação. É o que eu tô fazendo agora. Sublimo e vou pra máquina fazer aquilo que eu mais gosto, que é o meu artesanato. Criação da minha cabeça, tá, gente? Então, é isso aí. Você vai aprender agora a fazer um porta-panela quente com o desenho que você quiser no meio, gente. Você vai lá, imprime, bota na prensa, quentinho, pega o tecido, anexa a sua sublimação e vai sair aquilo que você quer. Então, quer saber como é que é? Então, vem comigo. Vai aprender agora. Bem, Toma, nós vamos fazer esse descanso de panela aqui, olha. Vamos precisar de uma imagem, tá? Essa imagem aqui eu sublimei. Gente, tô mostrando pra vocês como a costura criativa e a sublimação andam de mãos dadas, tá? Sublimei esse gatinho aqui, ó. Aí, cortei o tecido num círculo de 21,5, tá? Pode fazer com 20, gente. Mas esse aqui eu já tinha esse círculo pronto, então tô aproveitando. 21,5. Fiz aqui, ó, um círculo. Tô fazendo com dois tecidos diferentes, mas você pode fazer com o mesmo tecido, tá? Vou costurar aqui, ó. Fechar ele todinho aqui e depois vou dar um pique no meio e desvirar ele, tá? Aí vou pegar a tesoura de picotar e cortar aqui em volta, tá? Quem não tiver tesoura de picotar, gente, vocês sabem que círculo você tem que dar piques pra você poder desvirar e não ficar com rugas, tá? Então, quem tem tesoura de picotar, corta com a tesoura de picotar. Quem não tem, depois que costurou, vem aqui, ó, e não pode acertar a linha, tá, gente? Vem aqui, tira o excesso, deixa um dedinho mais ou menos aqui, tá? Depois você vem e vai dando um monte de piquezinho pra quando você desvirar ficar tudo certinho, tá bom? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem, saberem tudo, tudo, tudo que eu posto, tá bom? Olha que gatinho bagotoso, olha que gatinho gotoso, né? Então, é isso aí, vamos lá. Pronto, gente, eu costurei, cortei com a tesoura de picotar. Agora eu vou vir aqui, gente, vou marcar aqui mais ou menos o meio aqui, ó. Meio aqui, meio, meio arrasado, ó. Que eu vou suspender, separar aqui, ó, os dois tecidos e vou dar um pique aqui, ó. Vou dar um corte aqui, ó. Ó, cortei. Agora eu vou vir aqui e desvirar esse tecido, ó. Gente, como eu coloquei com duas cores, você escolhe, tá, qual a cor que você quer, se quer o mais escuro ou mais claro, tá? Ó, agora eu vou pro ferro, vou bater essa costura, tá? Pra gente poder encaixar isso aqui. Tá, ó, desvirando, né? Depois do furo aqui, desvirando. Agora eu vou pro ferro. Bem, gente, ó, já bati no ferro, batidinho. Com o lado do furo pra cima, você vai pegar a manta, tá? Se você quiser ir pro ferro, você vai pro ferro e bate aqui a manta. Eu não vou não, porque eu tô com preguicinha. Vou só ajeitar aqui, ó, vou colocar aqui no meio. Agora você vai, ó, dobrar pra cá. Dobrar pra cá. E fazer os cantinhos, gente, ficarem assim, ó, bonitinhos. Fez os cantinhos ficarem bonitinhos, você vai passar uma costura. Tá? Ó. Aí você vai vir aqui, ó, fez os cantinhos assim, ó, ficarem assim, ó, bonitinhos, ó. Ó. Aí você vai passar a costura aqui, ó. Em volta dele, tá? Pra ficar assim. Querendo, gente, vocês podem botar aqui uma presilha, tá? Pra poder segurar. Não querendo, não coloque nada. Então, eu vou pro ferro, vou bater isso aqui, vou costurar e já mostro pra vocês que vai ficar o parzinho assim, ó. Olha só que gatinho mais de fofo. Tá? Só costurar aqui em volta. Aí, gente, ó. Prendi os cantinhos direitinho. Coloquei aqui os alfinetes. Agora eu vou passar o pontinho aqui bem na beiradinha, conforme eu fiz aqui, ó. Tá? Aí, gente, ó. Só aqui pra mostrar pra vocês como a gente consegue fazer coisas bacanas com a sublimação e a costura criativa. Olha. Isso aqui tudo eu sublimei. Fiz do jeito que eu quis. Procurei imagem na internet e fiz essa composição aqui. Não ficou uma brastemp, né? Mas ficou assim uma consul. Né? Vamos colocar assim, ó. Ficou um risco aqui, ó. Mas isso é da impressão mesmo, né? Mas olha só. Sublimei aqui. Sublimei aqui. Fiz um joguinho, né? De porta panela. Fiz um porta bolo, né? Porta fruta, se você quiser. Isso tudo, gente, com a sublimação. Olha quanta variedade de coisas podemos fazer com a sublimação, em vez de comprar tecido. Né? Aqui é tecido comprado e aqui é sublimado. Tá vendo, gente? Uma maravilha, não é? Então, vou mostrando outras coisas. Já mostrei pra vocês também como fazer um bolso num avental sublimado, né? Então, você pode botar a sublimação em várias coisas. Não só em objetos que você compra pronto. Tipo caneca, MDF, né? Então, você pode colocar a sublimação do jeito que você quiser dentro da costura criativa. Fazendo necessaire, que eu já fiz várias necessaire, ainda não fiz a sublimação e misturei a necessaire com o tecido. Mas ainda vou fazer isso. Tá certo? Vou fazer também um puxa-saco, gente. Esse puxa-saco, ele vai levar um nomezinho assim, ó. Puxa-saco, que eu fiz em sublimação. Aí, vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer esse passo a passo. Na realidade, ainda não sei, não, né? Tá só a ideia na cabeça. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que a gente une a sublimação e a costura criativa. Tá certo? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, 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 ó. No coraçãozinho de todos vocês. Eu fui, mas eu volto com novidades da costura criativa e a sublimação. Viu, turma? Rápido, fácil, eficiente, bonito. O desenho? Eu sou apaixonada por gatinho, né? Infelizmente, o Blue já me deixou. Me deixou no ano passado, né? Depois de 18 anos de companheirismo, o meu gatinho foi embora, né? Foi falar com as estrelinhas. Então, eu não podia deixar de homenagear o meu filhotinho e colocar nesse novo acessório pra mesa, na mesa posta, o gatinho. Porque eu amo gatinho e borboleta, vocês sabem, né? São duas coisas que eu adoro. Gatinho e borboleta. Então, gostaram do passo a passo? Viu como é que ficou? Fácil, fácil. Então, é isso aí, gente. É só agregar, olha só, a costura criativa, né? A sublimação. Olha só. Você pode fazer quantos você quiser. Pode fazer porta-copo, pode fazer jogo americano. Vou fazer um jogo americano sublimado pra vocês. verem como é que é fácil. Próximo vídeo vai ser também Puxa Saca. Com o nomezinho escrito assim, Puxa Saca. Olha só, ó. Você pode fazer a cor que você quiser. É só você ter, ó, cachola, botar em prática e seguir a sua vida. Entendeu? Que você consegue realizar qualquer coisa. É só ter força de vontade. Tudo nessa vida a gente consegue com muita força de vontade. Então, vamos lá. Próximo passo a passo, Puxa Saca, Carteira de Vacinação, Porta-Bolo, Avental. O que mais que eu vou inventar? Quer saber? Então, continua me seguindo. Vem pra cá, tá? Dá like, compartilhe. Toca o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. No momento, vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó. No coraçãozinho de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.